Música Criar tributos, competência tributária Fiscalizar, arrecadar, fazer atos, competência tributária, ativa Essa pode ser delegável Aí tem três parágrafos, vamos ler esses caras aí pra vocês A atribuição compreende as garantias dos privilégios processuais Que competem a pessoa jurídica e direito público Que ali conferir Professor, privilégios, tudo bem Vamos lá, vou explicar um exemplozinho de privilégio pra vocês O contribuinte entra na justiça contra o Estado Porque não está concordando com o ICMS Se o normal, são dez dias pro Estado se pronunciar Se você particular tem dez dias pra você se pronunciar sobre uma causa Como é Estado, passa a ter vinte dias O prazo é maior Isso é o que? Um privilégio Eu não entendi, explica de novo professor Eu nunca estudei essas coisas, cara Seguinte Você lá brigou com o seu vizinho Tá certo? Vai lá, o cara vai receber uma notificação judicial Pra dez dias se pronunciar sobre aquele caso Dez dias Se você brigar com o Estado É o dobro, é vinte dias Então isso é o que? Isso é um privilégio Então essas prerrogativas são estendidas o que? A pessoa delegada Dois A atribuição pode ser revogada a qualquer tempo Por ato unilateral da pessoa jurídica e direito público Que tenha conferido Olha aí, meu Olha aí O que é isso aqui? O dois O dois é o seguinte Eu deleguei para terceiros Mas eu, a qualquer momento, eu posso revogar essa delegação E eu exercer essa função Três Não constitui delegação de competência Ou cometimento A pessoa de direito privado Do encargo ou função de arrecadar tributos Paulique, deu uma escorregada aí Fez um barulho aí, né gente? É esse Desculpa, desculpa Bora, vamos continuar a aula aí Resolviu aí o par Vinte Cento e vinte Vamos lá Curtinho Salvo disposição de lei em contrário A pessoa jurídica de direito público Que se constituir pelo desmembramento territorial de outra Subroga-se os direitos desta Da legislação tributária Aplicará até o ente em vigor a sua própria Professor, o que é isso? Isso aqui é muito simples, gente Só temos um exemplo que eu posso ver Estado de Tocantins O Estado de Tocantins Não era o Estado Não era o único Estado O que aconteceu com esse Estado? Ele foi o que? Desmembrado Foi criado outro Estado Então aquelas prerrogativas Que tinha o Estado de Goiás Foram transferidas Para onde? Para o novo Estado Isso que fala o artigo 120 Legal, gente? Sujeito passivo da obrigação tributária Vamos lá Quem que é o sujeito passivo da obrigação tributária? Eu já expliquei para vocês Quem que é o sujeito ativo Ativo é o Estado, não é isso? Ativo, cara Que tem um direito Tem um bem Lembra da contabilidade, meu filho E o passivo? O passivo é o cara que tem uma obrigação Para alguém Alguém Tem um dever Então quem que é o sujeito passivo? Aquele cara que tem uma obrigação Com obrigação tributária Aquele cara que tem uma obrigação De pagar ou prestar informações É o sujeito passivo Da obrigação tributária O sujeito passivo Da obrigação principal Parou Lembre-se Nós temos quantos tipos de obrigação? Dois tipos de obrigação Obrigação principal E a obrigação acessória A obrigação principal É aquela obrigação financeira Dinheiro E quem que tem E a obrigação acessória? A obrigação acessória É aquela A obrigação decorrente Da legislação tributária Que ele vai Te impor Uma prestação positiva Ou negativa Não é isso? Então você vai ter O cara que é responsável Quem que é o responsável Pela obrigação principal E quem é o responsável Pela obrigação acessória Gente O responsável Pela obrigação O sujeito passivo Perdão O sujeito passivo Da obrigação principal Qual que é a obrigação principal? De pagar Nós temos dois tipos Ou vai ser o contribuinte Ou vai ser o responsável O sujeito passivo Da obrigação principal É a pessoa Obrigada Ao pagamento Do tributo Ou penalidade Pecuniária Comigo Obrigação principal A necessidade de que? Do pagamento Então está aqui Professor E a penalidade pecuniária Já falei para vocês Penalidade é da multa Pecuniária é dinheiro A penalidade pecuniária Está baseada Lá no artiguinho 114 Gente Lá no 114 parágrafo Lá no 114 parágrafo 3º É quando o sujeito Tem uma obrigação Acessória De fazer alguma coisa De não fazer alguma coisa Ele Descumpre essa obrigação Ela vai se converter Em penalidade Pecuniária E essa penalidade Pecuniária Vai ser transformada Em obrigação Principal Expliquei já isso Na aula No início da aula Então quem que vai ser? Está aqui Dois sujeitos Então da obrigação principal Que é o pagamento Do tributo Da penalidade pecuniária Vai ser Ou pode ser O contribuinte Ou o responsável Quem que é o contribuinte? Contribuinte Quando Tem a relação Pessoal E direta Com a situação Que constitui O respectivo Fato gerador Lembra do desempregado Que passou no concurso E ganhou 10 mil reais? Esse cara É o contribuinte O cara Que importou A mercadoria Que entrou No território Aduaneiro Ele é o contribuinte Porque ele É a situação Lá Ele vai pagar E o responsável? O responsável Não é o contribuinte O contribuinte É aquele cara Que fez o fato gerador Um sujeito Contribuinte Faz o fato gerador Mas ele não Paga Para o fisco Uma outra pessoa Vai pagar Para o fisco Essa outra pessoa É chamada de quem? De responsável Professor Então quando eu vou Numa casa de materiais De construção Eu compro lá Um monte de coisa Eu pago a nota fiscal E você paga Para quem? Para o fisco Ou você paga Para o comerciante? Para o comerciante O comerciante Naquele momento Ele vai ser o responsável Pelo pagamento Da obrigação tributária Principal Ele vai pagar Por que ele vai pagar Meu filho? Porque ele vai pagar Porque é o seguinte Porque a legislação Diz que ele vai ser o responsável Pelo tributo Então ele vai pagar Em nome de quem? Em nome do Contribuinte Quando Sem revestir De condição De contribuinte Ele não é O contribuinte O responsável Sua obrigação Decorra De disposição Expressa em lei Mas ele vai ser o responsável Pelo pagamento Da obrigação tributária Então nós temos O contribuinte O cara faz o fato gerador E ele mesmo paga O responsável Ele não faz o fato gerador Mas ele é o responsável Porque a lei diz Que ele é responsável Então você tem o responsável E você tem o contribuinte Fechando aqui Contribuinte Três coisas importantes Primeiro Relação pessoal e direta Com o fato gerador Ele fez aquele fato gerador Aquele fato em concreto Né? Dois Quem pratica o fato Definido em lei E por conseguinte É obrigado ao pagamento do imposto Ou do tributo Aqui a referência É ao contribuinte direto Então o contribuinte É o contribuinte direto E o responsável Não tem relação pessoal E direta Com o fato gerador Da obrigação Mas Tem que pagar o imposto Porque assim a lei determina Ele é o responsável Porque a lei diz Que ele é o responsável Por aquele pagamento E o contribuinte Ele é o que? Ele faz o fato gerador E ele paga O responsável Não pratica o fato gerador Isso vai cair na prova O responsável Não pratica O responsável Só vai pagar Porque atribuiu A responsabilidade Para ele pagar Então você tem o contribuinte E você tem o responsável Top para vocês Pergunta top Qualquer pessoa Pode ser nomeada Responsável Pelo pagamento De qualquer atributo? Pela lei Qualquer pessoa Pode ser nomeada Responsável Pelo pagamento De qualquer atributo Segundo a lei A lei pode atribuir Qualquer um Com uma condição de responsável De uma resposta De uma resposta Sim ou não Três segundos Um Dois Três E aí Qual que foi a sua resposta? Lendo de novo Qualquer pessoa Pode ser nomeada Responsável Pelo pagamento De qualquer atributo Claro que não Claro que não Gente O artigo 128 Do CTN Foi claro Nesse assunto Por quê? Porque exige Que a pessoa Nomeada Responsável Seja vinculada Com o fato Gerador De obrigação Então Todos os Responsáveis Tem que ter o quê? Uma vinculação Com a ocorrência Do fato Gerador Se não tiver Essa vinculação Com o fato Gerador Ele não Pode ser Nomeado Responsável Pelo pagamento Da obrigação Principal Aqui Fixando Aqui É um estudo Tranquilo Tempo É nosso Para você ficar Realmente Muito competitivo Artigo 128 Sem prejuízo Do disposto Nesse capítulo A lei Pode atribuir De modo Expresso A responsabilidade Do crédito Tributário A terceira Pessoa Vinculada Ao fato Gerador Da respectiva Obrigação Excluindo A responsabilidade Do contribuinte Ou atribuindo A A este Em caráter Supletivo Do cumprimento Total Parcial Da referida Obrigação Está aí Artigo 128 Mas o juízo De valor Se fixar O conteúdo É isso Que eu passei Para vocês O responsável Tem que ter Uma relação Direta Com a ocorrência Do fato Gerador Não pode ser Um sujeito Paracredista Que não tem nada a ver O comerciante Tem claro Capaz Aconteceu No estabelecimento Dele A operação Comercial 122 Sujeito passivo Da obrigação Acessória Ó Sujeito passivo Estamos estudando Sujeitos passivos Sujeito ativo É quem Tem a competência Tributária É a competência Tributária ativa Sujeito ativo É as pessoas Políticas Competência Tributária De criar De criar O tributo Competência Tributária Ativa De fiscalizar Arrecadar Dar prosseguimentos Aos atos Da legislação Tributária E o sujeito passivo Passivo Você vai ter o sujeito passivo Da obrigação Principal E sujeito passivo Da obrigação Acessória Principal Pode ser o contribuinte Ou pode ser quem O responsável E da obrigação Acessória Sujeito passivo Da obrigação Acessória O que é uma obrigação Acessória Gente É aquela Na qual a lei Vai definir O que é a obrigação Então o sujeito passivo Da obrigação Acessória Vai ser quem Aquela Que a lei Determina Então o sujeito passivo Da obrigação Acessória É a pessoa Obrigada As prestações Que constituam O seu objeto Quem que vai Definir essas pessoas A lei Então o sujeito passivo Aquele que tem A obrigação Vai ser o que Quem a lei Fala Que tem que fazer A obrigação Prestações Fazer Não fazer Alguma coisa Desprovida De conteúdo Pecuniário Ok Não há modalidades Bacana gente Ok Tranquilo Vamos lá Artigo 123 Das convenções Particulares Professor O que que vem A ser convenções Particulares Você faz um contrato Com uma pessoa Você assume Responsabilidades Obrigações Não é isso Deveres E o outro também Você vai assinar Um contrato Você vai fazer Lei entre as partes Meu filho Não é isso Nesse contrato Que você faz Entre os dois Faz leia entre as partes Você fala o seguinte Para o cara Nós não iremos Pagar tributo Então na convenção Particular Você fala assim Nós não vamos Pagar tributo Você está Registrando em cartório E aí Você vai pagar o tributo Ou não vai pagar o tributo Claro que vai Rapaz Salvo disposição E lei Somente a lei Que pode Deslimites Excluir Da situação De pagamento de tributo Lei em contrário As convenções Particulares Seus acordos Entre os particulares Entre as pessoas Relativas As responsabilidades Pelo pagamento De tributos Não podem ser Opostas A fazenda pública O que é isso? Eu não vou Pagar o fisco Porque eu tenho Um contrato E nós Concordamos Que nós não vamos Pagar os tributos Então Aí está claro Nesse artigo 123 Você não pode Utilizar Dessa convenção Particular Para Alegar o não Pagamento Para modificar A situação Definida Modificar a definição Legal do sujeito Passivo Das obrigações Tributárias Correspondentes Você não pode Capacidade Tributária Não confundam Capacidade Tributária Com competência Tributária Nós estudamos Que competência Tributária Somente pertence Às pessoas Políticas Aquelas de direito Público Que é a União Os Estados O DF O Distrito Federal Estudamos a competência Tributária Ativa Essa pode Ser delegável A um outro Ente Direito Público Somente Direito Público Para que Para arrecadar Fiscalizar E exercer Alguns atos Na destinação Tributária Agora é a capacidade Capacidade Tributária A capacidade Tributária Passiva Meu Papo reto Capacidade Tributária Passiva Estamos falando De quem Quem que é Esse cara É o sujeito Passivo Quem é o sujeito Passivo Aquele responsável Aquele responsável Pelo pagamento Do crédito Tributário Da obrigação Tributária Estamos falando De quem Do contribuinte Ou do responsável Então a capacidade Tributária Do sujeito Passivo Olha aí Capacidade Tributária Passiva Independe Uma professora Independe O que significa Esse independe Independe É independentemente Opa O que vai mandar Olha que coisa Legal Olha só Independe Da capacidade Civil Das pessoas Naturais Mas professores Está quer a aula Direito Civil Claro Que não Explica Para mim Professor O que vem a ser Capacidade Civil Nós sabemos Que nós temos O que As pessoas Absolutamente Incapazes Temos as pessoas Relativamente Incapazes E nós temos Os plenamente Incapazes É a capacidade Civil Das pessoas Então a capacidade Civil Você vai anotar Um pontinho Aqui São três Os absolutamente Incapazes Os relativamente Incapazes E os Plenamente Incapazes Professor Eu quero um Exemplo De um cara Que é Absolutamente Incapaz São aqueles Menores De 16 anos Segundo o código Civil Professor Então o seguinte Um cara De 14 anos O sujeito É o que? Ele é Absolutamente Incapaz Para exercer Seus atos Na vida Civil Só que o seguinte Se esse cara Fazer Cometer Um fato Gerador Acabou Por que? Porque o fato Gerador Gente Então olha só A capacidade Tributária Passiva Esse sujeito Aqui Ele não pode Alegar o não Pagamento Do tributo Porque ele é Absolutamente Incapaz Teve fato Gerador Ele é obrigado A pagar Então o seguinte Indepente Da capacidade Civil Professor Na prova Cara Professor Na prova Meu é o seguinte Na prova O cara Vai falar Que o cara É índio Que o cara É doente Que ele não Tem capacidade De pagar Tributos Não O fisco Ele é do mal Ele não quer saber Se o cara Está doente Se ele é louco Se ele é Ébrio Do nada O fisco Vai tributar Porque todos Têm capacidade De para ser Têm capacidade De tributar Então a capacidade Tributária Passiva Do sujeito passivo Independe da capacidade Civil das pessoas Naturais Ou seja Concluindo As pessoas Absolutamente Incapazes Os relativamente Incapazes E os plenamente Incapazes Pagam tributo Tem exceção? Não tem Tem como errar? Não tem Pergunta top Para vocês Incito o segundo A capacidade Tributária Passiva Independe De achar-se Pessoa natural Sujeita A medidas Que importem Privação Ou limitação Do exercício De atividades Civis Comerciais Ou profissionais Ou da administração Direta dos seus Bens Ou negócio Professor O cara É dentista Meu E o conselho Regional De odontologia Caçou o registro Do sujeito Só que o sujeito Ainda continua A exercer a profissão Se continua A exercer a profissão Continua o que? A constituir Fatos geradores Constituir O fato Gerador Automaticamente Surge A obrigação Tributária Então ele Está sujeito A capacidade Tributária Passiva Então a capacidade Tributária Passiva Independe De achar-se Pessoa natural Sujeita A medidas Que importem De privação Ou limitação Do exercício De atividades Civis Comerciais Ou profissionais Ou da administração Direta De seus bens Ou negócio Professor O cara Está interditado Da administração De seus bens Porque ele Pirou Ficou louco Ele não vai pagar Tributo Vai Aconteceu O fato gerador Acabou A folga Do cara Professor Esse fato gerador É poderoso Meu filho Põe poderoso Nisso E finalmente O inciso 3 A capacidade Tributária Passiva Independe De estar A pessoa jurídica Olha só Regularmente Constituída Bastando que configure Uma unidade econômica Ou profissional Professor O cara tem um camelozinho Lá É na pessoa física Não tem pessoa jurídica Ele não é empresa Ah Pro físico Vai falar assim Você não tem CNPJ Mas para mim Isso independe Você tem capacidade 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 tributária Passiva Mas eu não sou Registrado Não tenho Não tenho CNPJ Não importa Você tem capacidade Tributária Ativa Desde que Configure uma unidade Econômica Ou profissional Você independe Cara Isso é regra geral Isso cai Concurso Cai Tem como errar Papo reto Cara Não tem Assista essa aula Duas vezes Meu filho Duas vezes Que você Vai dar de braçada Tá Braçada Legal Pessoal Vamos terminar essa aula Com exercícios Exercícios top Para vocês Exercícios que eu tenho certeza Que vai ajudar A fixar o conteúdo Primeiro exercício Caiu No concurso Do assistente técnico Administrativo Da Receita Federal Exaf Ele é realizado Pela Exaf Em 2009 Na questão 45 Mandava o segundo Para vocês No que se refere O fato gerador Dispõe o Código Tributário Nacional O que? A Vamos interpretar Então ele está se baseando Brindou a questão No que? No Código Tributário Nacional Ele está querendo o que? A erra Correta Não é isso? Quem não falou incorreta Então ele quer a correta O fato gerador Da obrigação Principal O fato gerador Da obrigação Principal É a situação Definida Na Constituição Como indicativa Da possibilidade De imposição De obrigação De pagar Por parte Do ente público Que detém A competência Para fazê-lo No Código No Código Mas tem De